Tira o chão da todas as favelas, todos os baile de rua Aê, quem tá barulhando todas as favelas de J.P.O. Rockstar Já eu te falei, não peguei namorada, tu fico na bota querendo me dar Já eu te falei, não peguei namorada, tu fico na bota querendo me dar Eu vou perguntar pra essa piranha, vamos ver o que ela vai falar Vou perguntar pra essa piranha, vou ver o que ela vai falar A puta ficou de 4 e eu vou ter que empurrar No beco dentro do carro, eu vou mandar ela mamar Vai ter que dar, vai ter que dar A chota pra tropa todas e na pé tu vai ficar Vai ter que dar, vai ter que dar A chota pra tropa todas e na pé tu vai ficar Vai ter que dar, vai ter que dar A chota pra tropa todas e na pé tu vai ficar DJ P.O. Rockstar Vai ter que aturar, vai ter que aceitar Já eu te falei, não peguei namorada, tu fico na bota querendo me dar Já eu te falei, não peguei namorada, tu fico na bota querendo me dar Agora é tchau, tá Agora é tchau, tá Eu vou perguntar pra essa piranha, vamos ver o que ela vai falar Vou perguntar pra essa piranha, vou ver o que ela vai falar Tu quer foder, quer mamar Quer foder ou quer mamar Quer foder, quer amar A puta ficou de 4 e eu vou ter que empurrar No beco dentro do carro eu vou mandar ela mamar Vai ter que dar, vai ter que dar A chota pra tropa toda se no aperto vai voltar Vai ter que dar, vai ter que dar A chota pra tropa toda se no aperto vai voltar Vai ter que dar, vai ter que dar A chota pra tropa toda se no aperto vai voltar DJ Bia Rockstar Vai ter que aturar, vai ter que aceitar Down, down, down Down, down, down